Pode puxar a Catarina, vou pegar Geraldo Vou quebrar Geraldo do lado B, fila 10 da Catarina Ai que bate, machuca, espanta e manda pro São Miguel Alô, só guerreiro do Catarina amigo, só Geraldo do lado A Se quiser ajudar pode me ajudar, mas eu quero ver Geraldo Catarina Pode puxar a Catarina, vou pegar Geraldo Somos 10 antiga do tempo do mal, a bicho papo ou Catarina A maior do lado A Somos 10 antiga do tempo do mal, a bicho papo ou Catarina A maior do lado A Somos 10 antiga do tempo do mal, a bicho papo ou Catarina A maior do lado A Somos 10 antiga do tempo do mal, a bicho papo ou Catarina A maior do lado A Pode puxar a Catarina Vão pegar geral Vão queimar geral do lado B Filadão da Catarina Ai que bate, machuca, espanta E manda pro São Miguel Bicho papão que vai mandar você pro céu Satan, careca e nico O Vitor e o Rafael Tequinho que espanque Derruba no chão Bicho papão que vai mandar você pro céu Satan, careca e nico O Vitor e o Rafael Tequinho que espanque Derruba no chão Bicho papão que vai mandar você pro céu